Bom, e a visita hoje é aqui na Carmen Steffens do Iguatemi Rio Preto, uma loja completa, né Selma? Que tem tudo que a gente procura, né? Pra ser feliz, né? Maravilhosa, né? Que mulher que não gosta, né? De um sapato bonito, exclusividade, conforto, né? Essa marca é incrível, a identidade dela é muito forte e essa loja é linda, né? Os detalhes, né? Cada detalhe que tem nos sapatos, na moda, né? Tudo que a gente traz pra cliente é com muito amor, com muito carinho mesmo. Ó, vamos falar um pouquinho da marca primeiro. Claro, a Carmen Steffens tá completando 25 anos, né? É uma marca totalmente nacional, que é muito bacana. A gente tá em 19 países, estamos expandindo, Malu. Isso é muito bacana, porque tem muita gente que viaja e volta e fala, nossa, é brasileira. É, totalmente nacional, né? Então é uma marca que tem uma identidade muito forte. A mulher que usa a Carmen Steffens, ela realmente, ela tem essa postura de eu gosto de brilho, né? A gente tem claro básico, eu gosto de estampa, né? Então ela tem essa personalidade forte mesmo. E assim, é incrível. Tudo que tem aqui dentro é lindo, a gente ama de paixão, né? Mulher ama sapato, né? As bolsas exclusivas. Geralmente vem duas bolsas a cada região, um modelo diferente. É. Então você não vai encontrar todo mundo. É muito, a gente fala bem isso, essa parte da Carmen Steffens, a gente até quer ressaltar, porque a marca, ela é muito exclusiva. A gente trabalha com esse mercado mesmo, de luxo, exclusividade, né? Então isso é muito bacana. Então o diferencial é esse, você vai sair com uma bolsa, tem bolsa que só você tem, né? Sensacional. É sensacional mesmo. Bom, e aqui tem sapato, bolsa, vestido, jeans, vestido de festa, vestido para o dia a dia, vestido para trabalhar. Tem o guarda-roupa completo na realidade, né? Completo. A mulher entrar na Carmen Steffens, ela realmente sai com tudo, guarda-roupa completo, né? E tem além disso, as sapatilhas para o dia a dia, os tênis, né? Então, tênis hoje em dia é maravilhoso, como a gente comentou. Você coloca com vestido, com jeans, então realmente tem tudo. A nossa marca tem tudo que uma mulher precisa para ter no seu guarda-roupa. Bom, vamos falar um pouquinho daquilo que todo mundo gosta? O que vai rolar nesse inverno? Bom, né, o inverno... O inverno, o Rio Pretense, está fazendo friozinho. Esse ano promete, né? Diz que vai ser frio, né? Como as bombers continuam, né? Como a gente está usando, vem muito forte. Na nossa coleção sempre tem as estampas diferenciadas, né? E a gente traz muito tricô, rayon, as pérolas, voltou com tudo, né? A nossa estampa, a loadboard, que é essa estampa que é diferenciada, né? Nossas estampas são exclusivas, tá? Totalmente exclusivas. Tudo desenhado na Carme Steffens. Tudo é, isso. A gente tem uma fábrica, né, em Franca, 95% de tudo que a gente tem é praticamente feito... Começa pelo tecido, né? Pelo tecido, por nós mesmo, tá? É tudo, é. É muito... Quando você vai para a fábrica, você conhece, né? Até agrega por que o valor, o custo-benefício de cada peça. É feito manualmente, né? E cada peça tem o seu carinho, o seu detalhe. Então, é isso que faz o nosso diferencial da coleção. Então, muito... O que a proposta da gente? O jeans, o air, vem muito forte. O vermelho, né? A listra, né? Que é o gorgurão, aquele detalhe, né? Que é uma releitura, né? De várias marcas. Várias marcas estão fazendo. O nosso bordado é muito forte. Então, tudo isso já vem, fora o brilho, né? O jeans voltou com tudo. Então, a gente tem o escarpão jeans, a bolsa com jeans. Então, é muito bacana. É, muito legal. E bota também, todo ano tem e tem bota bonita aqui também, né? Tem sim. A gente tem bota para qualquer tipo de gosto e estilo, Malu. É a cano over, é a cano mais baixo, é a mais country, né? Com brilho, né? A bota cano baixo. Então, a gente tem uma bota para cada estilo de mulher, cada estilo diferente, né? E o material couro, né? Uma bota que vai durar aí cinco anos. Até mais. Até mais, né? Fora isso. É couro mesmo. É legítimo. E a mulher que vem aqui fazer compras, ela pode levar presente para o marido também, né? Pode, Malu. Para agradar, você chega com um monte de sacola. Isso, é. A gente tem a nossa linha Rafael, né? Que tem a partir do masculino, tem doxiders, né? A gente tem os sapatos mais sociais, cinto, carteira, chinelo, as pastas masculinas e tudo também com alta qualidade, porque é tudo fabricado pela gente também, tá? Bom, aproveita o gancho, o dia dos namorados. Nossa, gente. Sensacional. Da Carmen Stephanas para a esposa, para a namorada. Verdade. Que mulher não quer ganhar um sapato, não quer uma bolsa. A mulher ama isso. E olha, assim, a gente tem um monte de novidade, um monte de presente. A gente tem o verde militar, que está usando muito. Então, a gente tem nas bolsas, tem nas peças. A gente tem os verniz, que hoje é uma tendência, né? Bem forte. O vinil. Então, a gente tem muita novidade, porque a mulher ama novidade. A mulher nunca tem tudo, né? A mulher sempre quer mudar, né? A gente, no final de semana, a gente sempre quer ter algum novo. Então, para o dia dos namorados, a gente tem muita coisa bacana. E agora que vocês completam 25 anos, foram feitas peças para essa comemoração, né? Foram feitas, exclusivas. São cinco peças. Acessórios. A gente vem com duas bolsas, que já foi lançada, né? Um tênizinho com detalhe branco. A bota, uma bota escrita 25 anos, né? Que é para comemorar mesmo essa data tão especial para os nossos clientes. E a CS Lovers não pode ficar sem. Não pode ficar sem. Não pode. Ainda mais colecionadora. É, não pode ficar sem. Tem que vir pegar. Obrigada, Selma. Imagina. Obrigada a vocês pelo carinho. E aí E aí E aí Tchau.